Fala galera da WP Dicas na área com mais um vídeo sobre PES 2018 Nesse vídeo aqui de hoje eu vou trazer pra vocês aí uma formação ofensiva, porém fluida, muito top, beleza? Já adiantando pra vocês aqui ó, eu não uso nenhuma dessas três instruções, ofensivas, defensivas e avançadas Porém, se você for utilizar elas aí galera, você não vai afetar muito na sua formação Porém vai variar do jeito que você joga, se é de 3 atacante, 2 meio de campo e por aí vai, beleza? Eu até uso as instruções galera, como já expliquei em outros vídeos de formação Porém, eu uso do jeito que já vem nos times, ok? Então, vamos lá, já adiantando aqui galera, que a formação que eu vou usar Ela também serve que essa aí que tá aí no PSG Porém, ali é 2 meio de campo lá no meio, defensivos e pra mim não ajuda muito na hora do toque de bola, beleza? Então vamos lá, no 4, 1, 2, 3, a formação é essa aqui ó, 4, 1, 2, 3 E a gente, lembrando que a gente vai vir aqui ó, formação fluida Vou botar assim, depois lembrando que sempre mexendo no analógico direito ó Temos lá a possibilidade de modificar a nossa escalação Então vamos lá, alterar a formação E aqui agora, quando tiver a bola, o que a gente vai fazer? Vamos botar de novo 4, 1, 2, 3 E quando não tiver a bola, o mesmo esquema Aqui ó, 4, 1, 2, 3 E agora, o que a gente vai fazer? No início a formação vai estar desse jeito Quando tiver a bola galera, o que eu vou aconselhar pra vocês? Quando tiver esse método aqui que eu vou usar, vai forçar um pouquinho seu meio de campo Vai cansar um pouco, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui ó Quando a gente tiver a bola, eu vou fazer esse seguinte esquema aqui ó Deixa eu botar meio de ligação Meio de ligação E aqui galera, eu vou jogar com 4 atacantes Deixa eu botar um papel ali ó Opa, pressionando ali o X 4 atacantes, olha só Vai estar uma formação um pouco aí Um pouco não cara, vai estar muito ofensiva A gente vai estar indo 4, 2, 4 Depois, aqui lembrando que a gente, quando a gente taca a bola Ou seja, quando a gente tiver com a bola O mapê, ele já vai subir diretamente pra área E você vai ficar com o time mais ofensivos E aqui agora, quando não tiver a bola O mapê, que estaria lá em cima Ele vai voltar pra cá E o rabiou ali ó Ele já vai voltar lá pra cima Porém, você tem que botar ali em meio de ligação Que vai ser melhor Então, quando você não tiver a bola Você perder a bola O seu jogador já vai ficar lá no meio de campo Quando você não tiver a bola E quando você tiver com a bola no domínio O mapê já vai subir sozinho automaticamente Lembrando galera Que essa formação aqui 4, 2, 4 Não é muito aconselhável você utilizar ela no começo do jogo Sem ser fluida, cara Se você usar essa formação aqui sem ser fluida Só com 2 meios de campo Você jogar com um cara aí Muito apelão Toque de bola Você vai tomar goleada Se você não souber marcar Vai tomar um dobro de goleada Então, formação fluida galera Se você for jogar com 4 atacantes Utilize em formação fluida Beleza? Então galera O ensinamento do vídeo é isso aí Uma formação fluida ofensiva muito top Lembrando que aqui Você tem que escalar os jogadores certos Só que o Thiago Mota e o Rabiot Não seriam os jogadores que eu ia utilizar nessa formação Mas é isso aí É só a simulação com o time do PSG Valeu galera Quem gostou do vídeo aí Deixa seu like Compartilha Se inscreve Quem não é inscrito E até o próximo vídeo Valeu Tchau Fui